Olá, gurias e gurizes, tudo bem? O vídeo hoje é pra falar sobre esse carinha aqui, o retinol da Creamy. Eu falei, né, sobre ele já em alguns vídeos, testei aqui com vocês, e ele faz parte da minha rotina de skincare da noite, que eu preciso ainda liberar o vídeo aqui pra vocês. Mas ele é tão maravilhoso que eu até comentei lá no Instagram, né, que esse é o tipo de produto aí, um dos poucos produtos que eu já usei, que fazem ali um bom resultado em poucos dias. Mas é claro, né, foi o que eu achei. Aqui fala que ele é um geocreme facial com retinol, vitamina C, peptídeos e mais um ativo aqui que é o floretin, que é um poderoso antioxidante. O pessoal que faz aí a propaganda, o marketing dessa marca, eles observam aí de fato, né, o que o pessoal gosta e procura, porque no site tem muitas informações e isso é essencial. Realmente é muito especificado a ação do produto, o que cada ativo faz na pele, né, o porquê então desse conjunto aqui de ativos. E isso pra gente como consumidor é muito bom. Eles falam que aqui tem retinol de verdade, tá? É a verdadeira aí vitamina A, né, na formulação do produto. Eles falam também que a quantidade máxima de retinol aí permitida, né, que tem aqui no produto, que é 0,3%, aliada aí a alguns peptídeos que agem na pele como antioxidante, onde um vai, digamos assim, complementando a ação do outro. A gente sabe que o retinol dá uma uniformizada na pele, né, porque é vitamina A, então a vitamina A, ela meio que dá uma estruturada ali nas fibras de colágeno. Eu vou colocar assim, né, vocês sabem aí o jeito que eu gosto de colocar as palavras, de um jeito mais simples aí que a gente consiga entender. Então, como ele tem o retinol puro, né, ele tem essa capacidade de dar uma reestruturada no colágeno. Então, linhas finas, né, algumas rugas, uniformizar o tom da pele, acelerar a produção de colágeno e melhorar, né, fortalecer esse colágeno. Por isso que em algumas peles consegue até ali um clareamento nas manchinhas, né, por conta aí da ação que o produto tem no nosso colágeno. Também contém a vitamina C, que dispensa comentários, né, todo mundo ama uma vitamina C, que é antioxidante também. E ali os peptídeos, né, que ajudam, então, nessa renovação celular, sem deixar a pele muito sensível, né, pra que a gente consiga aí esses benefícios, porque de nada adianta ter um produto super legal, que tem de fato uma ótima ação na pele, e o mesmo, né, deixar a nossa pele muito sensibilizada. Vai acontecer que a nossa pele não vai saber muito o que fazer, né, o que que é, eu vou regenerar, eu vou ficar irritada, né, eu vou escurecer ou eu vou clarear. E ainda tem o ativo Floretin, que ele é maravilhoso, né, pra uniformizar a pele. Ele é um ativo aí bem legal, que contém aí em alguns dermocosméticos, que tem uma tecnologia, né, mais avançada, e que permite, então, né, que ele penetre mais profundamente na nossa pele. A marca fala, então, que é um produto de uso noturno, e a gente coloca ali um ou dois pumps, e é bastante coisa, e espalha, né, no rosto, enfim, e aí vai dormir pela manhã, retira, né, com sabonete, e tem que aplicar o protetor solar. Ele não é milagroso, tá, gente, mas eu meio que quebrei a minha cara com esse produtinho, confesso, assim, que eu não dava muita coisa por ele, não, eu falei, né, sobre isso, acho que no meu vídeo de skincare da manhã. Eu não sei, essas embalagens, assim, elas são lindas, mas parece que não me trazem credibilidade, não sei o porquê. E é a verdade, né, é o que eu sinto. Mas o produto se comportou de uma maneira que eu gostaria que ele se comportasse, mas, sinceramente, não esperava que ele iria. E que bom, né, que isso aconteceu, e eu tava errada. O produto, gente, é um dos únicos produtos com retinol, pois é, que eu não consigo usar puro na pele, gente, eu achei que isso nunca ia acontecer. Exagerada, né? Mas é que, assim, eu tenho a pele extremamente grosseira, oleosa, olha, bem oleosa, e, bom, hoje tá bem calor, né, tô transpirando, mas a minha pele sempre aguentou muito bem, eu sempre usei ácidos, que não é o caso aqui, né, não é um ácido clareador, não estamos falando de ácido retinóico, né, estamos falando do retinol. Então, eu sempre usei ácidos mesmo, né, e, em geral, foi tudo certo na minha pele. Pra mim, então, esse produto seria mais ali um creminho, que, beleza, eu passaria e estaria tudo bem. E, mas não foi bem assim, né, eu fiquei usando, então, noite após noite, pra realmente ir testando, assim, já de primeiro, sabe, na minha pele, porque eu tenho a pele resistente, e, só que aí eu comecei, a sentir ali pela manhã, quando eu lavava o meu rosto, uma leve ardência. No outro dia, uma ardência com um pouquinho de vermelhidão. No outro dia, ali, ao longo do dia, se eu passasse a mão, assim, na pele, sabe, já ficava ardendo. Então, né, são coisas, assim, que a minha pele não tem o costume de acontecer. E aí, eu fui fazendo os testes, logicamente, e vi que era do retinol, e eu gostei, porque ele deixa a minha pele muito bonita no dia seguinte, né, que quando eu acordo, eu vou retirar ele, assim, sensibilizada, envermelhada, mas nada que me impeça de usar, nada que fique doendo ou que fique incomodando. Tudo é questão de equilíbrio. Na minha opinião, com esse tipo de produto, que é maravilhoso, é o equilíbrio. Aí, usar ele, né, ali com a consciência mesmo e da maneira em que a pele aceita, certo? Nem tanto com o que a pele precisa, mas como a pele aceita. E aí, passei a usar ele, então, em noites alternadas. Duas noites uso, duas noites não. Duas uso e duas não. Apenas ele, né, lavava o rosto, tonificava e aplicava o produto. Mesmo assim, fiquei sentindo aquela sensibilidade. E aí, eu comecei a ficar preocupada se a minha pele não iria ficar muito fina, que daí também não é legal, ainda mais uma pele que ali tem melasma, né? Não tem melasma agora, mas assim, eu tenho melasma hormonal. Então, se a pele fica muito fina, é quase certo que o melasma volta. E tem que cuidar nisso também. E aí, passei a usar, então, um produto antes do retinol. Então, eu lavo o rosto, tonifico, aplico aqui um olhinho e aplico o retinol em seguida. Comecei a fazer assim, né? Pra dar, então, uma nivelada na ação do retinol na minha pele e deu certo, gente. Então, os produtos que eu passei a usar ali antes do retinol, em primeiro, foi esse aqui. É um olhinho de vitamina C, eu acho, e esqualano. Eu até preciso fazer um vídeo sobre ele. Eu tenho algum tempo já, ó, tá quase no final. Eu comprei esse pequenininho porque ele é muito caro e eu comprei pra testar. E aí, ele é fino na pele, assim, ele é tranquilo, né? E aí, eu passo uma leve camadinha dele ali, bem fininho mesmo, e aí, depois, aplico o retinol em seguida. Ou então, às vezes também, eu tô usando esse aqui, ó, eu já falei dessa marca, Dessa linha aqui no canal, que é esse produtinho aqui, ó, ele é, é uma vitamina, também é fininho, não é grosso, não é oleoso, então, não vai brigar, sabe, com a textura do retinol. Isso também é importante, né? Porque de nada adianta eu colocar algo muito carregado, muito grosseiro na pele, e aí, quando eu aplicar o retinol, meio que vai brigar ali as texturas. E aí, desde que eu comecei a usar, né, essas, essas bases ali, então, por baixo do retinol, ficou tudo ok. Não perdi a ação do retinol na minha pele, e gente, que produto pra deixar a pele mais bonita, fica com um vício bonito, e eu sinto, assim, que, tipo, mesmo no dia seguinte, quando eu lavo a minha pele pela manhã, seco a minha pele antes do tônico, com a pele seca antes do tônico, a pele fica bonita, fica hidratada, e fica viçosa, é aquele tipo de pele polida, que eu sempre falo aqui. Então, esse retinol consegue deixar assim, e eu passo o retinol, assim, quase assim, na região de olhos, né, e foi tudo tranquilo, não tive ali sensibilidade, além, né, daquilo que eu já relatei pra vocês, assim, foi bem tranquilo mesmo. Eu senti ali, um leve ressecamento, pertinho aqui do nariz, mas, sabe, é normal que isso acontece, né, com esse tipo de ativo, e tá tudo bem. Então, aí acontece o equilíbrio, que eu sempre comento com vocês aqui. Vamos pegar, então, aqui o retinol, né, como o exemplo. É um produto muito legal, e potente, assim, pra pele, que desempenha um papel muito bom. Só que, se eu deixasse, né, ele ficar agredindo a minha pele, agredindo, agredindo, uma certa hora, esse benefício, ele ficaria negativo, porque minha pele ia só ficar agredida, 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 ela ia dar o efeito rebote. Poderia ser, é, um ressecamento, ou um excesso de oleosidade, ou então, sei lá, algumas manchinhas de melasma voltar. e aí, é por isso que é importante equilibrar, né, vi que tava ficando sensibilizado, sensibilizado, tem um ponto aí que eu até gosto, mas a gente também tem que, né, ter o limite. Então, por isso, eu comecei a usar ali, alguma coisa antes, pra dar uma amenizada no retinal. Outra questão também do equilíbrio, mesmo assim agora, né, eu ainda sinto a minha pele sensibilizada, porque ele faz parte da minha rotina noturna. Então, eu tô pegando muito leve quando eu quero fazer alguma esfoliação na minha pele, ou quando eu quero fazer uma limpeza de pele, ou quando eu faço alguma extração de crevinhos, que tem um mês aí, mais ou menos, que eu não faço extração de crevinhos nenhum, porque o tônico, né, da Creamy, ele segura muito os pontinhos pretos no nariz. Eu vou falar sobre ele em um vídeo específico que ele merece. Mas é isso, tá? É só pra falar pra vocês que é um ótimo produto, que é maravilhoso. Eu acho, sim, que quem tem manchinhas de pele poderia testar, inclusive no verão, porque não é um ácido, né, esfoliante e abrasivo, mas que use com cautela nessa questão do equilíbrio. Certamente é o tipo de produto que eu compraria, de novo. E eu quero muito usar esse produto novamente no inverno, porque eu já tenho aqui várias combinações que eu quero usar com esse retinol, porque esse tipo de retinol, né, repito, foi o primeiro retinol que eu não consegui usar ele puro na pele. Então, esse tipo de retinol, pra mim, assim, eu fico viajando, sabe, nos meus pensamentos louca, pra testar ele de outras maneiras e outras combinações, porque eu gosto, né, de fazer esses testes na minha pele. Mas aí teria que ser algo no inverno mesmo, pra, né, evitar aí qualquer mancha de pele, por conta do sol, ou pele sensibilizada. Se vocês têm outro produto, dessa mesma marca aqui, gostariam de me ver testando, pode ser vitamina C, ou algum outro ativo, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer ali, de tentar pegar o produtinho, pra testar aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia, um beijo, e até o próximo vídeo. E aí E aí